Estação TJ informa. A Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve decisão de primeira instância que julgou improcedente uma ação de indenização por danos morais, ajuizada por um homem que foi preso e teve o caso divulgado por meio de uma reportagem na TV. Segundo a Câmara Julgadora, a notícia não teve manifestação de opinião e foi retratada pela narração do Boletim de Ocorrência Policial. O relator do recurso, desembargador Sebastião de Moraes Filho, argumentou que não houve indícios de injúria, calúnia e difamação na matéria. Destacou também que não houve abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação. O recurso foi interposto contra o apresentador do telejornal, repórter e a empresa de comunicação. O autor afirmou que a veiculação da matéria trouxe prejuízo moral, pois teve a imagem associada ao tráfico de drogas. Por isso, requereu ao pagamento de indenização. Porém, o relator observou e disse que, embora tenha sido citado o nome da parte autora e veiculada a imagem como acusados de comercialização de drogas, não há qualquer ilicitude nas informações, já que o fato realmente aconteceu. E a reportagem não emitiu juízo de certeza ou condenação sobre os acusados na delegacia. Somente relatou o fato sem emitir opinião depreciativa ou juízo de valor. Da Estação TJ, Helene Coimbra.